Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, vou deixar esse vídeo aqui gravado, tá? Hoje, dia 2 de maio, né? Nós começamos o mês de maio ontem, né? Feriado. E hoje, no dia 2, o Ricardo concluiu 10 unidades de algumas peças feitas no serrote trançador, tá? O material do serrote trançador, que é um material bem mais fininho. E nesse mês de maio, durante todo o mês de maio, essas peças vão estar na promoção, tá bom? É de 150 por 100 reais, sem a bainha, tá? Nós temos 4 unidades nesse tom de amarelinho aqui, do cabo, e temos 6 unidades nesse tom do roxinho, tá? O cabo é parafusado, é bem resistente, são peças ótimas pra cozinha, churrasco, né? São peças finas, tem que ter o cuidado de não bater em osso, né? Um corte mais pesado não é pra essa peça aqui. É uma peça pra legumes, carnes, né? Mas é excelente, muito leve. Então, durante todo esse mês de maio, nós vamos ter essas 10 peças aqui disponíveis, tá? De 150 por 100 reais cada uma, sem a bainha e o frete por conta do cliente, tá? Você querendo reservar e adquirir a sua peça, é só chamar aqui no WhatsApp e reservar a sua, tá ok? Um abraço, fiquem todos com Deus!